Pô, jogar aquele footdraftzinho agora, né? Vamos lá jogar aquele footdraftzinho, né? Formação, 4, 3, 2, 1... Ah... Vou pegar essa aqui, 4, 3, 1, 2... Capitão, tem que ser o mito, né, mano? Tem que ser o mito, velho. Pare, erro, brinco. Cristiano Ronaldo. Cusão, tá saindo uns caras interessantes aqui, parça. Vamos lá, Ibrahimovic, né? Claudio Bravo. Lister Steiner. Vamos lá, vamos escolher nosso MC. Gandogan, Kungs, que eu não conheço. Negolan, Thiago. Esse cara aqui tem nome de mito, mas não confio muito nele, não. Negolan. O Tite. Masquerano, Company, Sócrates. Chorão, né? Tem que ser o Chorão aqui, né? Aqui vai ter que ser Lewandowski. Aqui porque não vai bater nada. Vamos torcer pra vir cara bom no banco. Kevin Trapp. É o que bate química com os zagueiros aqui. Tem que ser ele. Maicão da massa. Tem que ser o Valbuena. Pra bater alguma química aqui. Bom, o time ficou assim. Então, a merda. O entrosamento. 86. O senhor volante aqui, que eu nem sei quem é o cara. Diaby tá aqui improvisado, de certa forma. Não é bem volante. Ele é um MC, mas... É só pra dar alguma química aqui. Ele é bem fraquinho. O pior do time, por sinal, tirando esse cara de prata. Mas vamos lá. Bora. Tem que ser o Mourinho, né, velho? Técnico aí de nível, né? Agora vem a parte mais legal. Que é buscar adversário. Ei! Ah, finalmente achou um cara. Vamos lá. O time do cara trouxe um aumento bem mais alto. Mas nem tem grandes nomes aí. Só tem ali o... Lewandowski e o Kross. Sem grandes nomes aí. Só tem ali o... Lewandowski. Vamos lá, vamos embora. Estádio Presidente... Não sei o que. Lopes. Bora. Louca. Já perdeu. Olha aqui, entregada Lewandowski. Sem grandes nomes aí. Só tem ali o... Lewandowski. Que entregada da zaga. É isso mesmo. Três minutos já dá essa caguetada gostosa aí, velho. Não pode... Não pode bobear com o Lewandowski. O que eu falei? O cara mais perigoso. O cara deu um passe lá do meio da rua, mano. Não é. Só o começo. Só o começo. Olha o Rie. O jogo está tudo meio lento. Olha que beleza de toque de bola. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Faz o... Vamos lá. O cara chegando. O bicho vindo, moleque. O cruzamento. E está lá. Deu um outro gol para os caras, velho. Muito bom. Muito bom. Cara, outro gol dado aí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. O time joga demais. Menino Lucas. Vai Cristiano Ronaldo. Errou. Fala, Buena. O lançamento para. Ninguém ganha. Calma. Ah. Eita. Para com essa porra aí, meu irmão. Não. Porra. Menino Lucas. Menino Lucas. Ele é ousado, hein? Ele é menino ousado, hein? Olha que belo passe. Vamos lá, Ibrahimovic. É pênalti. Mostra que você manja, Ibra. Hello, Mr. Younger. No need for introduction. But I say the name anyway. Just to irritate these busters. No, I'm not conceited. Maybe just a little cocky. But I swear I got a reason. These women. Lewandowski girou. Ele é rarisco. Ele é forte. O cara é um caminhão, velho. Sem grandes nomes aí. Só tem ali o... Lewandowski. Paulo Bueno. Lucas. Vamos. O Ibrahimovic bateu. Vamos, Cristiano. Vamos. Calma. 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 E olha ali o Lewandowski. Que entrega do Thiago Silva. Kevin Trappin. E olha ali o Lewandowski. Que entrega do Thiago Silva. Kevin Trappin. Vamos, Diaby. Vamos. Cristiano. Vamos. Cristiano. Na trave. Vai, Diaby. Seu lixo. Tá lá. Tá lá. Diaby. Tá lá. Opa. Onde vai, amigão? It's been a long day without you, my friend. Cristiano, boa. Na engolando. Escapou. Cristiano Ronaldo. E agora? Do jeito que ele gosta. Vamos lá, Cristiano. Vamos lá, Cristiano. Faz Cristiano. Opa. Que pariu pra vó. Não é, Cristiano. Não é, Cristiano. Não é, Cristiano. É, Vandóvis. Que que ficou no chão? Um título. Não vai ficar no chão, filha da puta. Que vai ter que aguentar mesmo pro jogador. Linda, linda. Que toque de bola gostoso. Vamos. Ibrahimovic. Ai, não, né, velho. Ó a Buena. Que cabeça. Kurzawa. Vamos. Opa. Opa, Ibrahimovic. Perdeu. O cara errou. O cara errou. O cara errou. O cara errou. Ibrahimovic, meu Deus. Errou o gol do... É, então, né. O gol da... Ó. O gol no empate. Lewandowski acabou com o jogo, velho. Isso é louco, na moral. Tem grandes nomes aí. Só tem ali o Lewandowski. Vamos lá. Vamos ver se pelo menos o pé que a gente vai ter. É sorte, né. Paco ao câncer. Se fodeu. Vamos lá. Vamos de novo. Eu não engolhi essa derrota, não. Vamos lá. 15 mil coins. Bora, velho. Vamos pra cima. Capitão, Leonel Messi. Mano, esse time ficou muito estranho, velho. Olha só. 80 de entrosamento. Mano, quanto na sua vida você imaginou ver Messi, Alexandre Pato e Neymar junto? No ataque. Aqui você vê, mano. Vamos lá. É isso que tem. Eu esqueci de pegar zagueiro. No fim, não tem zagueiro no banco. Só tem um cara. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Olha quem disse que o cara dá pronto. Achou! Achou! Vamos. Pode enrolar muito. Vamos de Curitiba mesmo. O cara... É sério. O cara tá... Ah, eu não quero nem ver se forrar com isso aí, mano. O cara tá com cara de prata no ataque. Quem sabe conseguir esse pontinho com 58... Ah, eu já vi tudo já. O cara tá com cara de prata no ataque. Viu só, pessoal? Quatro horas editando, deu isso aí que vocês viram, cara. É, mano. Fora o tempo de gravação. Então, se você gostou, cara, me ajuda. Dá aquele like, clica no botãozinho de gostei, que eu vou trazer mais vídeos assim. Não sei com que frequência que eu vou conseguir trazer pra vocês, porque como vocês perceberam aí, olha o tanto de corte que tem, o tanto de edição, fora o programa que às vezes fecha, porque é muita coisa ao mesmo tempo funcionando, apesar do meu PC ser muito bom. Às vezes o próprio Sony Vegas não suporta e acaba dando zica e fechando. Enfim, pode até corromper o projeto. Enfim, é muito tempo de edição. Espero que vocês tenham gostado, que é o objetivo principal, trazer a alegria pra vocês aí, que vocês gostem dos vídeos. A galera reclamou que faltava emoção, faltava zoeira. Coloquei zoeira nesse vídeo aqui de footdraft. E no próximo vídeo, não sei se já saiu, mas acho que não deve ter saído ainda. Modo carreira manager vai ter emoção, também vai ter zoeira por lá, mas enfim. Espero que vocês gostem desse novo estilo de vídeos aí. E vem coisa mais interessante ainda pela frente, beleza? É isso aí e até mais. Compartilha esse vídeo com o seu amigo se você gostou. Tchau. Tchau. Tchau.